Na madrugada desta segunda-feira, houve uma tentativa de fuga de alguns presidiários de Mariana e em seguida motim e rebelião de internos. Depois da situação aparentemente controlada, a porta do presídio, que fica no centro de Mariana, ficou movimentada durante toda a manhã. Desde a madrugada, familiares estão de prontidão em frente à cadeia regional de Mariana para saber como está a situação dos internos depois de grandes movimentações no local. Testemunhas que não quiseram se identificar ouviram barulhos de bombas, tiros e viram colchões sendo queimados. Eu, lá da minha casa, como eu moro aqui próximo, eu vi o fogo, eu vi também os meninos alfóricos na hora que eu desci. Estava tendo... eles sacaram bomba, tanto que é que o spray de pimenta estava chegando até ali perto do INSS. Eu até passei mal, não só eu, como a moça que estava do meu lado. Eles estavam gritando muito, socorro, socorro, porque os policiais militares entraram lá antes do golpe chegar. Depois que o golpe chegou, que eles saíram. A gente não sabe o que aconteceu depois, que começou por volta de uma hora, diz que é uma cela, começou a colocar fogo no colchão. Aí chegou a militar, entrou lá e agrediu os detentos, a gente está sabendo disso. As meninas que chegaram mais cedo aqui, que estão aqui desde uma hora, relataram isso para mim, que teve garra de pimenta, escutaram eles gritando. E a gente fica aqui fora sem saber o que está acontecendo com eles lá dentro. A gente quer um retorno. Além de alegarem a ação dentro do presídio, familiares afirmaram que sofreram truculência da polícia também. A PM alega que a ação se restringiu apenas do lado de fora do presídio e que cabe formalização de reclamação de quem se sentiu lesado. A atuação da polícia militar se restringiu ao cerco do presídio, para evitar possíveis fugas, problemas nesse sentido. Internamente não houve atuação por parte da polícia militar. As pessoas que estão alegando essa situação, elas podem formalizar uma reclamação para ser apurada, algum problema nesse sentido. Mas, como eu disse anteriormente, a informação que a gente teve não teve problemas nesse sentido. A movimentação aqui no presídio de Mariana começou por volta de uma da manhã desta segunda-feira. A polícia militar alega uma possível tentativa de fuga e parentes dos detentos estão de prontidão em busca de respostas e notícias. Familiares que estavam na espera de alguma informação reclamaram das condições que os detentos estão e também da forma com que os visitantes são tratados. Porque teve mãe que presenciou os filhos gritando, presenciou os meninos bomba, tiro e muitas das vezes quando a gente vai levar comida para os presos, a gente é humilhado lá dentro. Muitas das vezes eles falam, não pode vir com essa roupa, não é que a gente chega aqui, a gente é obrigado a atirar, a gente é humilhado aí. E muitas das vezes a gente vai falar com os direitos humanos, muitas das vezes a gente não tem resposta. Hoje eles veio, agora nós queremos resposta, porque ele está aí morto para a sociedade, mas para a família ele está vivo. Aqui nesse presídio, aqui não é preso humilhando ninguém não, aqui são os agentes humilhando, os agentes humilham a família de presos. Se você chega aqui de um jeito, eles querem te pôr de outro, querem jogar sua comida fora. E fora que quantas vezes eu cheguei dentro desse presídio aqui, eles me colocavam na maca, não só eu como mais gente que está aqui fora, que não precisa citar o nome, que sabe quem que é, numa maca velha ainda com lanterna. O clima ficou tenso quando parentes, ainda sem respostas de como estava a situação, viram os representantes da Comissão de Direitos Humanos, Cristiano Vilas Boas e Ronaldo Bento com dificuldade de entrarem no local e fecharam o trânsito em forma de protesto e a PM interviu. Em seguida, os vereadores voltaram com algumas respostas. A gente não pôde ter contato direto porque eles ainda estão na operação do Comando de Operações Especiais. Assim que terminar a operação, a gente vai retornar para ir de cela em cela visitar cada detento para saber a situação de cada um. A gente só não pode entrar no momento que a operação ainda não terminou, mas a gente já tem essa informação oficial do Comando e é uma informação que foi passada oficialmente para a gente. Nós presenciamos aqui na parte externa do presídio, que se encontra quase que todos os presos do Semiaberto estão trabalhando aqui na operação, na retirada da bagunça que foi feita. Os presos, a gente conseguiu ver algumas celas que se retornaram para as suas celas e, salvo o menor juiz, só tem as celas 6 e 7 para esses detentos, para retomar as celas. Só esses detentos que estão fora das celas, os demais todos já se ocupam dentro das celas. Só deixar claro também que a operação continua com essa reforma das celas, porque é justamente para evitar a transferência de presos. Então, se não fosse feita essa reforma agora, teria que fazer achar vaga em outras comarcas. Então, a prefeitura já foi acionada, o serralheiro já está no local, está finalizando a recuperação da última cela para fazer que esses presos retornem às celas e evitem as transferências. O diretor do presídio, Antônio Pataro, não quis dar entrevista, porque a operação está agora sobre o comando da Secretaria de Estado de Administração Prisional, a CEAP. O promotor de justiça de Mariana esteve no local, analisou a situação e disponibilizou algumas fotos de como ficou o interior do presídio. Houve uma tentativa de fuga na madrugada e essa tentativa foi contida pelos agentes penitenciários e logo depois se converteu no motim, onde vários presos começaram a destruir as celas e libertaram outros presos, que passaram a arremessar pedras, fazer um malgazar, toda uma desordem dentro do presídio. Nisso, a direção acionou o COP, que é um comando de operações especiais, que conteve o motim. E nisso, todos os presos hoje, nesse momento, estão nas celas, a situação está controlada, só a cela 7 que não está sendo utilizada, não tem condição nenhuma. Eu estive dentro do presídio, identifiquei as celas que foram destruídas, houve incêndio, houve queima de colchões, houve uma série de prejuízos ali para a administração penitenciária, mas a situação, no momento, está tranquila. E na cadeia regional de Mariana, existem 159 detentos e a capacidade é para 108. A promotoria da cidade já entrou com ação civil pública para desativar o espaço. Ela sempre esteve acima do seu limite. O limite hoje é de 108 presos e ela atualmente está com 159. Ao identificar essa situação, nós instauramos um inquérito civil e, depois de seis meses de investigação, concluímos que aquele presídio não tem condição nenhuma de permanecer do jeito que está. Ele viola vários dispositivos da lei de execução penal, está no centro da cidade, próximo da região histórica, as celas não têm as condições mínimas de higiene, não tem o espaço mínimo estabelecido pela lei. Enfim, é um presídio completamente precário e coloca em risco não só os presos, mas também os próprios agentes penitenciários, a população. Veja bem, uma fuga ali é colocar vários presos em contato direto com a população que passa ali diariamente. Então, semana passada, nós concluímos essa investigação e, na sexta-feira, encaminhamos à Justiça uma petição, uma ação civil pública, no qual pedimos duas coisas, principalmente. Uma interdição parcial, para que só sejam permanecidos presos lá até o limite estabelecido, que é de 108 presos, e, como pedido principal, a desativação completa desse presídio, a construção de um novo presídio. Um novo presídio que atenda aos requisitos da lei, especialmente essa não ficar no centro da cidade. Lembrando que nós trabalhamos para fiscalizar uma execução correta da pena. Apesar da afirmação do promotor, doutor Guilherme Meneguin, de que havia feridos, a Secretaria de Estado de Administração Previsional afirmou em nota que não houve feridos nem mortos. Legenda Adriana Zanotto